Olá pessoal, estou aqui para passar uma dica para vocês no espaço, jardim para quem gosta. Como sabem, eu costumo passar dicas. Tudo que eu aprendo, tudo que eu faço, que eu vejo que dá certo, eu quero compartilhar para vocês, para que vocês também tenham essas plantas bonitinhas. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço cicatrizante para passar nas plantas, quando você arranca um galinho, quando um galinho quebra e ela é muito sensível. Eu costumava usar só a canela, só que a só a canela, quando você vai regar, você não tem como falar assim, nossa aqui tem canela e eu não vou molhar, fica difícil. Então, eu aprendi a fazer essa pastinha aqui e agora eu queria passar para vocês, para vocês também fazerem na casa de vocês. Aqui a minha está acabando, eu coloco nesse potinho, então eu vou montar aqui essa pastinha e é rapidinho, a vaselina, o própolis e a canela. O que eu faço? Coloco a canela aqui, vai virar uma pastinha, a grudenta no dedo. Então, inclusive, eu até uso esse palito aqui, ó, para dar certo. Aí eu coloco as gotas. Ó, pessoal, não tem uma receita certinha não, medida, isso aqui não precisa de medida, ele tem que virar a pastinha, tá? Aí você vai mexendo, mexendo. Até o cheirinho, até o cheirinho é bom, hein? É mais uma dica do Espaço Jardim para quem gosta, que eu aprendi. E quem não faz, passa a fazer que vai gostar. E quem já faz, deixa aí nos comentários, comente com a gente, compartilhe com a gente que vocês já fazem e que dá certo. Ó, aqui, por exemplo, eu vou arrancar esse galinho aqui, ó. Aí eu quero plantar ele, ele ficou bonitinho, é uma estaquinha. Inclusive, minhas estacas já estão tudo aqui para mim plantar. Vou pôr aqui na água. Aí eu venho com a pastinha, ó, e tampo. Por que isso? Se você não tampar, o que acontece? Ela apodrece, entra bichinho, praga e aí já viu, né? Você acaba perdendo o pé inteiro, você acaba perdendo. Todo o pé do coleus, ou a planta que seja, isso aqui, essa pastinha é para qualquer plantinha, tá, gente? Pode usar. Eu passei a usar, tá dando certo. E é isso que eu queria compartilhar na dica hoje com vocês. Vê a nossa... A gente tem o nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso YouTube. Acompanhe a gente lá.